E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amigo. Olá, amigo. Muita instabilidade no final de semana. Tem áreas de chuva, condições atmosféricas ainda favoráveis, com o clima abafado e umidade relativa do ar elevada. Chuvas e trovoadas temporais. Está virando até loteria, para saber onde vai chover mais. Ontem foi na zona leste de São Paulo. Problemaço. Anteontem, na zona sul. Chuvas isoladas durante o fim de semana têm períodos de melhoria, mas às tardes, todas elas com chuvas, e elas poderão acontecer também pela manhã. Portanto, é um fim de semana que, infelizmente, vai ser de chuva. E muita chuva pode acontecer a qualquer momento, com maior intensidade entre tarde, noite e madrugada. Chuvas que também vão se intensificar ao longo do litoral, entre sábado e, principalmente, de domingo para frente. Situação de instabilidade, portanto, temperaturas elevadas, clima abafado. Grande abraço!